Estamos de volta com tudo de bom e olha só, pra quem ainda está com o carnaval fervendo no corpo, nas veias, como o nosso amigo Bruno Prezado, certo? Saiba que amanhã dá pra aproveitar ainda o carnaval, sentir aquele gostinho maravilhoso do carnaval, porque vai ter um bloco aqui em Maceió que começou com pouca gente, mas tá crescendo, tá crescendo de um jeito incrível. E hoje recebo o organizador desse bloco, um dos, né, que é o Carlos Henrique, vai rachar todo mundo? Vai rachar a multidão? Conta tudo pra gente, que esse bloco começou com uns amigos e hoje ganhou uma proporção imensa. Isso, a gente começou uma rota de amigos, seis amigos sentados no rei, inclusive, que é por isso que a gente começa lá, a concentração é lá, na confrateria do rei. Aí começou conversando numa quinta-feira, depois do carnaval, todo mundo animado, rapaz, nossa semana não tem nada pra fazer, vamos fazer alguma coisa, bora. Agora, aí da quinta pro sábado, a gente fez o bloco, fez camisa, fez tudo, chamou os amigos e tá até hoje, terceiro ano agora e vamos que vamos. Fala pra gente, concentração, qual é a programação, quais as atrações que vai depurrar? A concentração vai ser na confrateria do rei, às 13 horas. Que é no bairro? Na Ponta Verde. Na Ponta Verde, a gente já é no sábado do ar. E vai ser Ialdo Leite, lá, samba, no local. O bloco tá marcado pra sair às 16, 16 e meia. Vai ser Dino Black. E o percurso? Vai da confrateria do rei até o Converse, a Converse de Botiquim, lá na Jatiuca. A gente vai andando com o bloco todo, na festa. Com o monte de samba. Com o monte de samba, axé, swingueira e vai tudo. Pra relembrar o carnaval. Relembrar e continuar, né, o carnaval. E continuar, gente. Para não. Meu Deus do céu, eu vou tá lá, viu? Eu vou curtir. Como as pessoas podem adquirir os abadazes? Como a gente falou, a gente fez só para os amigos. A gente esse ano tá abrindo pra turma. Lá no local vai ter a venda. É só procurar a gente lá na Converse do Rei. Logo cedo, a partir de 11 horas, meio-dia, vai ter gente lá. E é isso aí. Então, eu quero que você faça um convite especial aqui, pessoal. Gente, amanhã, horário, passa aí. Convite pessoal. Amanhã às 13 horas, concentração lá no Rei. Pra todo mundo tá lá, que vai ser festa, o carnaval continuar. Atrações? Dino Black e Álva do Leite. E Álva do Leite na concentração e Dino Black no trio. Me fala uma coisa, qual o valor do abadá pro pessoal de casa? Saber bebidinhas frias e o que é que tá incluso aí? Cerveja tá livre, o trio todo. Da saída do trio até o final. Mulher, só 20 reais lá. Pra adquirir o abadá? Com a camisa. Já tá acabando, porque a procura foi acima do que a gente tinha previsto. Mulher vai ser 20 reais por cera e homem, 60, também por cera, lá no local. E cerveja fria pro pessoal? Cerveja e chicletinho do cego livre. Opa, o pessoal tá sendo irmão de trair. Só escuto gritos. Vamos embora. É o nosso carnaval, hein, gente? Vamos lá, vamos curtir. Carlos, obrigada pelas informações. Obrigado a você. Certeza que será um sucesso, né? A gente já tava com o menino aqui pra ir, os meninos já vão. Todo mundo. E a gente vai tomar uma, duas, três, né? Bora. É isso aí. Amanhã eu tô lá, viu? Vamos curtir. Ainda senti o gostinho do carnaval, que é bom demais. E olha só, gente. Claro que na sexta-feira a gente já sabe, né? Quer programação, quer curtir fim de semana. E não pode faltar o quê? Agenda Cultural. Com quem? Com o pessoal do Vem Comigo. Roda aí. E aí, gente? Carnaval acabou. Quem descansou, descansou. Nem você sabe, né? E quem curtiu, curtiu. Não é isso? Mas agora vamos ao que interessa. Porque pra quem não curtiu, pra quem ainda quer continuar curtindo, tem muitas atrações nesse final de semana aqui em Maceió. Sim, sim. E pra quem curtiu demais e tá querendo descansar, também tem opções aí. Claro. Então se quer saber tudo que vai rolar em Maceió, é só... Vem comigo. Oi! E neste sábado tem Farra Mix aqui no Parque Shopping. Pois é. E as atrações são Belo, Deivinho Novaes e Márcia Felipe. Não pode perder, né? Pra você que quer curtir aquela ressaquinha de carnaval, tem festa também. Lá no Ibiza Club vai ter o carnaval, e assim, né? Pra quem quer atacar fogo e tudo mais, isso é bem interessante. Olha só, e pra você que por algum motivo não conseguiu curtir o carnaval e ainda quer fazer alguma coisa, vai ter o bloquinho vôlei e vai sair às 13 horas lá da Contraria do Rei. Tá vendo, né? Só eu trabalho nesse lugar. E aí, se eu não achou, eu vou ver se vai recarar. A gente vai ir! Tá lindo, 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 tá lindo. E direto das savanas amazônicas. Alice! Gente, savanas, Amazônia, separado, tá? O importante é que é diretamente da África, assim, de novo super-herói. Da Marvel! Yeah! Aqui é Marvel, viu? Tá tudo bem. Quanto era lembrar, gente, isso é essa semana em todos os cinemas do país, e é claro que a gente vai conferir esse filme. Chupa, descei! Que ouro! É sério! O mundo está mudando. Logo, só haverá os conquistados e os conquistadores. Você é um bom homem. Com um bom coração. E é difícil, para um bom homem, ser um rei. Gente, é o seguinte, vem comigo dessa semana, fica por aqui, semana que vem tem mais. Vem comigo! Beijo! Lindas meninas, beijo pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, gente, olha só a blusa do Voali, que a gente esqueceu de mostrar, né, Carlos? Mas olha só, essa aqui já é a minha, tá? Vou customizar. E amanhã a gente manda ver no bloco. Lindíssima a blusa. Deixa aqui já na minha cadeira, me esperando. E amanhã a gente se encontra lá. Deixa eu dar um recado pra vocês agora, de casa. A senhora, a senhora mesmo, que está aí pensando no que vai preparar para o almoço. Que tal reunir a família para comer aquela macarronada deliciosa? Eu amo, amo! A Vita Massa tem produtos com muita qualidade e sabor pra toda a sua família. Tem macarrão de todos os tipos, gente. Espaguete, pene, talharim, búzio, argola, parafuso. Peça a Vita Massa no supermercado que você faz compras. Bom demais! Tem a família toda reunida pra comer coisas gostosas, né? Isso é muito Vita Massa, minha gente. Eu amo, olha só, produtos incríveis. E o meu já está ali separadinho, tá? Família toda reunida. Isso é muito Vita Massa. Olha só, a gente vai pra um rápido intervalo, tá? Na volta vamos nos antenar sobre a Feirinha do Lado de Cá. Vai acontecer aqui em Maceió um evento que a gente vai poder adquirir artigos de moda, acessórios, artesanato. E ainda vai ter a oportunidade de adotar cães e gatos. Bom demais, né? Vamos pro intervalo com música? Porque eu sou dessas e eu gosto de música e eu vou aproveitar os meninos aqui comigo. E esses vozeirão, essas vozes lindas. Vamos mandar ver pra música? Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Que eu tô na pior Eu trouxe logo o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Que eu tô na pior Como eu vou te esquecer Que eu tô na pior